Tem o Mar Gonzalez ali ao lado, prefere a bola na esquerda, René Vinícius Araújo, ele tentou a bola, ainda sobrou o Samuel Xavier para o meio, desceu o Gleibson! Gol do esporte! É de Vinícius Araújo! Para a festa da torcida rubro-negra aqui na ilha! Num bate-rebate tremendo na área do Salgueiro! Os jogadores comemoram, se abraçam, a torcida faz a festa! Olha a jogada do René, o desvio ali do Gleibson que se chocou com o jogador do Salgueiro, o Gleibson desviou, Vinícius bateu a bola, foi no goleirão e morreu no gol! O esporte sai na frente, na semifinal, aqui na ilha do Retiro! Vinícius Araújo foi lá para comemorar! Um para o esporte, zero para o Salgueiro, Chiquinho! É um lance difícil, acho que o Gleibson acabou se chocando e na sequência do lance acho que ele acabou errando, porque ele passou da linha da bola! Vão!